A presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, a desembargadora federal Teresinha Caserta, inaugurou na tarde desta quinta-feira as novas instalações da Justiça Federal de Limeira. A nova sede da 43ª Subsessão Judiciária está localizada na Avenida Comendador Agostinho Prada, no Jardim Maria Busch Modenês. A solenidade contou com a participação de várias autoridades. Sem dúvida, a Limeira é uma subsessão importante, é uma micro região com um volume grande de processos, com uma população grande também. E precisamos de um prédio adequado para funcionamento e de fato onde estávamos anteriormente havia uma série de problemas. As novas instalações vão permitir um melhor atendimento e acesso à Justiça para os cidadãos. Atualmente, a Justiça Federal em Limeira é formada pela 1ª Vara Federal Mista e pela 2ª Vara Federal Previdenciária, com o Juizado Especial Federal Adjunto. Correm na Justiça Federal de Limeira 25 mil processos. É uma conquista muito grande nós oferecermos para o cidadão de Limeira um acesso mais adequado às nossas instalações, porque nós cuidamos aqui dentro da Justiça Federal de processos de natureza previdenciária, que envolve justamente uma população que precisa de uma atenção especial, que tem dificuldades de locomoção pelos meios de transporte e que precisam ter um bom acolhimento. Os serviços implantados na 43ª Subsessão Judiciária permitirão que a população da região ingressem com ações de competência da Justiça Federal. Entre estas competências estão processar e julgar demandas cíveis em geral, como matérias relacionadas à Previdência e Assistência Social, Sistema Financeiro da Habitação, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, e também tributos federais. A Justiça Federal atende essencialmente causas previdenciárias, criminais cujos crimes violam a competência da União, suas autarquias previdenciárias, as matérias cíveis que não são de competência dos juízes estaduais, as execuções fiscais movidas pela União em face dos jurisdicionados. Além do mais, as causas até 60 salários mínimos, que sejam de competência cíveis e previdenciárias, são julgadas pelo Jusado Especial Federal.